Oi, gente! Já chegamos aqui na nossa rádio on tour, um giro 360... Ai, tô ficando até tonta. Eita, gente, tudo bem? Na paz? Espero que sim, né? Bom, daqui a pouquinho mais uma edição do Bom Dia Nossa Rádio, com música e informação. Tem você aqui junto com a gente, já já vou contar uma mensagem e também tem o tema, né? E olha só, você que não pode ouvir a gente, tá fora de São Paulo, aqui em São Paulo é 94.1. Então, fora de São Paulo, baixe o aplicativo da rádio Nossa Rádio FM São Paulo 94.1, tá bom? Tô esperando por você. E a pergunta de hoje é a seguinte, o que consegue tornar o seu dia melhor? Qualquer coisa, seja acordar, ter um dia ensolarado, gostoso, né? Parece que a gente ganha um ânimo. Um abraço, um beijo do filho, da filha, né? Uma mensagem de bom dia, de boa noite, da sua mãe, do seu pai. Ai, eu recebo todos os dias, obrigada, mãe! É, que mais? A notícia de que você vai folgar no final de semana, hein? Ah, fala sério, você ganha o seu dia, né? Que mais? Achar uma grana no bolso. Hum, que demais, hein? E achar, achar não, ganhar um dinheiro inesperado também faz ou não faz você ganhar o seu dia, né? Ai, receber uma mensagem de alguém que você gosta, um crush, enfim, nas redes sociais, né? O que consegue tornar o seu dia melhor? É a nossa pergunta de hoje, hein? Tô esperando por você.